Boa noite rapaziada, a gente tá com um cruiser aqui ó, carrão pesado, e é o seguinte, pra trocar a bomba desse carro, bomba de combustível dele, você tem que arrancar o tanque de combustível fora cara, a gente baixou o tanque dele fora aqui ó, e desmontar tudo, entendeu, peguei o carro, baixar o tanque dele aqui ó, pra poder tirar a bomba de combustível, porque ele não tem o, aquele acesso por cima aqui ó, lacrado tá, esse carro é difícil de trocar essa parte aí, tem que abaixar o tanque, não tem jeito ó, abaixa o escapamento, abaixa tudo, pra poder fazer a manutenção desse carro, beleza, então a gente tá com o bichão aí, vamos tá finalizando ele aí, a bomba já tá aqui, a gente já tirou a bomba velha tá, e colocando a bomba nova aí, beleza, marca gauss, bomba boa tá, e é isso aí